Vinha de madrugada, visitava as obras de madrugada para estimular as pessoas, os engenheiros, os operários, etc. E transmitia a nós todos aquele entusiasmo. Ele botou uma cidade dessa aqui, num centro de mato que era isso aqui, porque tinha previsão que atraía gente do norte, do sul, do leste e do oeste. Então ele sabia, tinha mais ou menos uma visão do que ele iria fazer. Não é mais possível limitar a existência desse país à faixa litorânea. O necessário é levantar todas as forças vivas do Brasil e encará-las num esforço constante e tenaz e conquistar para a produção e a riqueza futuras desta nação este imenso império até agora abandonado e deserto. Jalandaia, 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 que trabalha, trabalha! Jalandaia, Jalandaia, Jalandaia. Jalandaia, Jalandaia. Jalandaia. A MIGAILAIA.